E o que você falou é uma coisa que é interessante. Eu tentei poucos. O melhor até questionou, já tinha VHS, não sei o quê. Hoje mudou totalmente, porque não tem nem... Não só não tem VHS, DVD, tem mais nada. Acabou as locadoras. Acabou. Streaming, filme pra caralho, série pra caralho. Às vezes você consegue lembrar onde está o trampo que você fez. Você vai descobrindo aos poucos. Pô, eu tinha feito um negócio, está ali, está a plataforma. Cara, a gente meio que não sabe, né? Vai fazendo e vai... Quando você vê, está em algum lugar. E antigamente, eu acho que até... Não sei se hoje tem ainda. A gente dublava específico pra avião, né? Tinha uma dublagem específica pra passar em avião. É mesmo? Eu não sabia disso. E qual é a diferença da dublagem normal pro avião? É, igual. Só que é uma feita pra aquela mídia, especificamente pra aquela mídia. A empresa aérea contrata o estúdio pra fazer... Caralho, que doideira. Isso é lavagem de dinheiro, com certeza. Não, é porque na época eles faziam muito lançamento. Entendeu? Eles exibiam muito lançamento. Não tinha dublagem ainda. O que era até melhor, né, cara? Você não pegava a dublagem. Então faz sentido, faz sentido. Então eles tinham uma dublagem específica pra avião. Caramba. Eu achei que mudava alguma coisa de linguagem, talvez, mas... Não, não, não. É porque não tinha dublagem disponível. Mas tem um lance também que a gente não tem... Eu, pelo menos, não tenho a noção. Tipo, eu te falo, ah, o cara vê o filme, o cara tá por dentro de tudo. Às vezes não, né? Porque às vezes você tá só filmando aquele... Duplando aquele personagem. Você não vê o filme antes. Você pode ter uma noção do caminho, o que pode acontecer, mas exatamente o que é o filme você nunca vai saber, né? Você não vê o filme antes, você não tem acesso antes. Você chega e grava, chega e grava. O diretor te fala, ó, esse cara aí é um personagem assim e assim e tal. Quando fala, né? Te dá a direção ali. É, te dá a direção. E você vai... Tanto que quando você vê depois o filme em casa, você fala, pô, então era isso, cara. Agora tudo se encaixa. E tem um lance do... Porque a dublagem, né? A gente sabe que quando o cara fala uma palavra lá em inglês, às vezes o que vem, o cara que traduz pra você ali, lê a palavra, às vezes não combina na... Não, não combina. Não dá nem o... O cara mexe a boca de um jeito que aquela palavra não encaixa. Tem que adaptar, né? E fora que às vezes é complicado. Por exemplo, qual o problema do tira? Por que que se fala tira em dublagem? Virou uma... Meio que uma... Né? Porque eu falo que é o dublaguês, né? Uma língua que só se fala em dublagem, né? E porque é a gíria de cop, né? Cop, o cara faz cop, né? Uma... Tira, né? Ele abre a boca uma vez só. Aí lá nos anos 60, se falava tira, né? Era uma gíria mais ou menos corriqueira, assim. Aí ficou tira porque era como encaixava ali, né? E aí foi ficando, foi ficando. Hoje não fala mais, né? Mas virou meio que uma linguagem que só se fala em dublagem, né? Você não vê ninguém falando tira, né? E ficou. E o dublador tem essa liberdade. Não, é melhor, não combina ali. Mas você vai vendo o que é melhor pra tua embocadura também, né? O que é que fica mais confortável de você falar. E você vai ter que cortar a palavra, acrescentar, né? Porque o tradutor, ele... É tudo feito muito industrialmente, né? O tradutor, ele não tem aquele tempo de fazer uma adaptação realmente como deveria. Porque a dublagem é uma versão, não é só uma tradução, né? Você tem que adaptar. Muita coisa tem que se adaptar. E às vezes o tradutor, coitado, ele vai meio que no copy-paste, né? Os caras são meio walking dead. Eles vão ali, tem que cumprir prazo, né? E aí sai traduzindo meio a moda caralho, né? É, porque muito se fala... Eu tô defendendo os tradutores aqui. Eu tô falando isso defendendo. Porque é um trabalho muito foda, é difícil traduzir. Tem que ter mais prazo, né? É tudo pra onde? Não tão industrial, né? É muito industrial, né? E aí a gente tem que adaptar, cara. Você tem que ver o que encaixa melhor ali. Tem palavras que fica muito falso, né? Você vai e muda e tal. É, muito se fala de jogo, né? Que jogo é... Acho que é localização que fala. É, eu não sei por que usa esse termo realmente. É, que a localização é tipo assim, você traduzir gíria. Porque às vezes o cara fala no jogo uma gíria e aí você vai traduzindo literal e fica uma coisa completamente inadaptada. Exatamente, você tem que adaptar, né, cara? É, e isso é o prazo, né? É exatamente isso que você tá falando. Se os caras tivessem um pouco mais de tempo, talvez... Exatamente. Você vai e estuda. Vamos pensar aqui que ficaria melhor e tal. Não, o cara vai e vambora. Tem que entregar essa porra aqui. É, e somente quando é comédia, né? Porque às vezes tem a piada lá que é uma referência de lá. Aí você meio que tem que pensar uma piada pra cá, né? E às vezes não dá, cara. Por exemplo, aquele Family Guy, aquele Família da Pesada, né? Tem muita, muita coisa... Referência a lá. Referência a lá que não tem a menor graça aqui e que não tem tempo, cara, pra você pesquisar quem é aquele cara, como é que a gente vai botar aqui. Aí você vai e fala aquela porra mesmo, do jeito que dá e... Uma série que tem, eu assisto o português lá, que é a tradução, é o Brooklyn Nine-Nine, que eles pegam as piadas e colocam muita referência daqui. Os caras falam, ele tá dançando um lepo-lepo aí, tipo, no meio do... Até o Deadpool tem um lá... Eu tava até vendo a cena esses dias da entrevista que o Deadpool fala, é tipo o sertanejo universitário. Claramente não foi isso que ele falou. É lógico, é lógico. Mas era o que dava, que casava ali a piada, né? A piada com o movimento da boca ali, né? É, e muitas vezes é forçado, né? A dublagem não tem como. A nossa dublagem é considerada das melhores do mundo, né? Sim, sim. Mas muitas vezes fica forçado, não tem como, cara. Mesmo quando você tem tempo, esses filmes da Pixar, da Disney, que são feitos com muito mais capricho e tempo, né? Tem coisa que não dá, cara. Realmente não dá, porque culturalmente não tem como você... E tem um outro momento, por exemplo, você falou da Disney, que é essa fase super-heróis, que começou, ah, o Homem de Ferro, aí do nada foram vários outros filmes, aí cada um tinha o seu dublador, aí foi juntando, às vezes o cara fez um dublador ali, já não... Tá todo mundo junto agora, o cara tá fazendo 15 vozes. Exatamente, aí tem que mudar, né? Aí não tem como, cara. E é uma coisa que, quando você vê um personagem que tem aquela voz, muito marca, né? É difícil ser... Sim, sim. O Bruce Willis, como é que era o nome do dublador que faleceu no Newton da Mata? Newton da Mata. Que era uma voz muito característica, eu lembro que a primeira vez que eu fui ver o filme, e era uma outra voz do Bruce Willis, eu falei, caralho, eu não consegui curtir o filme, porque você acostumou com aquela voz. E a primeira voz é a que marca, mesmo se não for ideal. Porque no caso aí foi muito perfeito, ficava assim. Mas às vezes tem uma voz que não tem muito a ver, mas você acostuma tanto que quando bota um outro, pode ser até melhor. O dublador do Ed Murphy é melhor que o próprio Ed Murphy, fazendo o Ed Murphy. É muito boa a dublagem do Ed Murphy. O dublador do Wolverine, lá o... É, também, agora é bom. O Bardaville. E tá voltando, né? E faleceu, né? Agora vai ser uma outra voz, né? Não tem como, né? A não ser que pegue alguém e edite também as palavras lá e encaixa. Não, e como é uma coisa que eu tenho falado, que é muito triste, de uma certa forma, as pessoas perguntam, e o futuro da dublagem? Eu falo, o futuro da dublagem vai ser o software. Isso aí não tem jeito, cara. É um software que a Amazon já tá bem desenvolvida, que ela capta a voz do ator original e tem lá um banco de entonações e que vai ser o futuro da dublagem. Ah, existe isso. Os caras tão fazendo o Deep Face lá, os caras fazem o Deep Voice também. Exatamente. E não é uma coisa tecnologicamente tão complicada. Se faz o Deep Face, faz o Deep Voice. Os caras tão fazendo já. Os caras fazem a computação gráfica, que você não sabe o que é e o que não é. É porque, basicamente, a dublagem é palavra. Então, assim, quanto mais você alimentar aquela máquina com as vozes... Não, e a tecnologia hoje tem como você criar entonações, né? Você vê, ela capta a voz do ator original. Os dubladores estão com dias contados aí. Cara, eu acho que estão com uns anos contados, assim, no sentido duplo da palavra, né? Uns anos contados. Estão no... Entendeu? É. Porque é tecnologia, não tem como, cara. É o progresso. Porque os caras podem pôr uma voz genérica, pega a entonação do original e coloca lá. Não genérica, não. Já pega a voz do original, o Waze. O Waze é uma voz de aplicativo. Aquela mulher não gravou aquelas frases, né? Sim. Aquela ali é uma voz criada... Artificial. Artificial. Então ele capta a voz do original, do ator original. Quer dizer, o Denzel Washington vai ter a voz do Denzel Washington falando em português. É. O Denzel Washington vai ter a voz do original.